Chegou a hora do futebol, o Guarani joga nesta quinta com a missão de se afastar da zona de rebaixamento da Série B. O time campineiro vai ter uma estreia. Carlos Giacomelli é que sabe dessas coisas. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cera. Você que está em casa acompanhando o Bande Cidade, é isso mesmo. Cera, o Pablo Armeiro, lateral colombiano, deve ser o reforço, estreia na equipe contra o Atlético Goianiense e tenta ajudar o Guarani a sair dessa posição incômoda da zona de rebaixamento. O Guarani somou apenas cinco pontos em seis jogos, vai para a sua sétima partida, abre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e precisa muito vencer o Atlético Goianiense, mesmo longe do brinco de ouro, para reanimar a torcida, o time que vem em situação complicada, o técnico Vinicius Eutrópio com a cabeça em jogo nessa partida. E o próprio técnico Vinicius Eutrópio sabe da dificuldade que ele se encontra no clube e falou hoje um pouco em coletiva da dificuldade de comandar um time no Campeonato Brasileiro nessa situação que o técnico é tão pressionado aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada. Primeiro que eu tenho que trabalhar em cima do que foi pedido e em cima do porquê eu fui contratado. No futebol mundial, exceção do Brasil, o mínimo que um treinador trabalha são seis meses. Mínimo, mínimo. Estava lá na Bolívia agora, mínimo seis meses. Qualquer lugar do mundo, em qualquer profissão, acredito que seja assim. Nós estamos falando de seis jogos. Então, qualquer resposta que eu dê para vocês, ela é incoerente. Porque o futebol brasileiro é incoerente. Então, eu vou falar, estou trabalhando assim, assim. Não, é incoerência. Então, nesse tempo que eu estou aqui, nós já tivemos, entre entrada e saída de jogadores, 20. Em seis jogos. Nós estamos mudando e confesso que, positivamente, a postura da equipe, que era uma postura mais passiva, é um time mais aguerrido. Exceção do segundo tempo contra o Atlético, contra o Brasil de Pelotas. Com exceção. Nosso time, até a nossa rodada, era a quinta equipe que mais finalizava no brasileiro. Mas só fizemos poucos gols. Então, quer dizer, a gente mudou. Pois é, já a Ponte Preta está bem na competição. Enfrenta o Botafogo na sexta-feira, às nove e meia da noite, no Majestoso. Jogo importantíssimo. O Botafogo é o líder da competição. A Ponte é a quarta colocada. Portanto, o público deve ser grande no Majestoso. A Ponte já está fazendo promoção de ingressos a partir de R$ 10,00 para as arquibancadas. Então, uma movimentação muito grande de olho nessa partida. E quem falou hoje na Ponte Preta foi o Washington, o volante que vem do Atlético Goianiense, que deve estrear no próximo jogo. O jogo está na expectativa. Vamos ouvir o que o Washington falou. Esse é o momento que todos os jogadores gostam de chegar no clube. Fico muito feliz pelo momento que o clube vem vivendo. Eu acho que, como eu falei, todo jogador quer chegar com essa confiança, porque não tem coisa melhor do que você chegar e o time está ganhando. Eu fico feliz pela entrega que os jogadores vêm tendo. Antes de eu vir para cá, alguns amigos meus já tinham me falado, o grupo é muito bom, você vai gostar muito. E é isso que eu tenho visto todos os dias aqui dentro da Ponte. Eu acho que a gente tem que dar continuidade, porque esse é o momento que todo jogador gosta de viver. Em termos de ritmo, isso é com o tempo. Já me coloquei à disposição do professor Jorginho. Claro que ainda é cedo, porque o jogo é sexta-feira, hoje é terça ainda. Então tem um treino de hoje, tem um treino de amanhã. E a gente vai ver como vai ser essa semana. Eu vou dando um feedback para o professor. E tenho certeza que a escolha que ele fizer vai ser em prol do grupo. E quem só tem a ganhar com isso é o grupo todo. Jagantino e São Bento já estão abrindo a sétima rodada. Jogam neste momento as duas equipes aqui da região e empatam em 0x0. E uma última notícia, o ponteiro Vacari, da equipe de vôlei de Campinas, foi convocado para a seleção brasileira de vôlei. Vai disputar o Pan-Americano em Lima, no Peru. Ele que tem apenas 22 anos. Uma boa notícia para o vôlei de Campinas, que sempre vem fazendo boas campanhas na Liga Nacional e também nos estaduais. Parabéns ao Vacari. E a gente fica aqui na torcida para que ele consiga fazer um grande campeonato. Sena. Ok, Carnal. Obrigado pelas suas informações.